Agora nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica e gestação. Será que depois da cirurgia bariátrica a mulher consegue engravidar? Quem vai nos ajudar a compreender tudo sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, que são muitas, é o nosso gastrocirurgião, Dr. Bruno. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Para todos os telespectadores do Minuto Mãe Bebê. Doutor, me conta então sobre esse assunto que as mulheres têm muitas dúvidas e querem muito saber. Depois que a gente faz a cirurgia bariátrica, é possível engravidar? Sim ou não? Olha, isso é uma pergunta muito comum em consultório. As pessoas que procuram o atendimento ou já que fizeram a cirurgia bariátrica, o que acaba acontecendo? Elas perdem peso, aumenta a autoestima, melhora a parte hormonal, contudo aumenta a libido. Elas começam a perguntar, Dr. como é que vai ser? Posso engravidar? Então a gente tem um aconselhamento que durante o pós-operatório imediato, um ano, um ano e meio é o recomendado, não engravidar de jeito nenhum, porque a paciente ainda está obesa, está com uma alteração hormonal muito importante no organismo e a cirurgia bariátrica a gente sabe que tem a desabsorção de vitaminas, nutrientes que são necessários aí para uma boa gestação. Então a gente espera esse peso estabilizar, que é esse período de 18 meses e após isso, aí sim está aconselhado, pode-se ter a gestação. Então o que é recomendado? O paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica e quer engravidar precisa desse aconselhamento familiar. Então tem que ter um método anticoncepcional já no pré-operatório para não operar grávida, isso é uma coisa muito grave que não pode acontecer, a gente inclusive faz todo aconselhamento para que não engravide e tem que ter um método anticoncepcional, o mais recomendado até o dispositivo intrauterino, porque no pós-operatório da bariátrica tem alterações de absorção que os métodos orais com anticoncepcional oral podem até falhar. Então tem que procurar o ginecologista e o cirurgião para ter esse segmento. Então já é algo que acontece de forma casada, vamos fazer a cirurgia bariátrica, já precisamos de um método contraceptivo para que não aconteça a gestação nesse primeiro ano. Isso, esse é o aconselhamento. Primeiro ano recomendado até 18 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, por todas essas recomendações. Agora, e se acontecer de engravidar? Pode acontecer. Então quando acontece de engravidar, precisa de um segmento intensivo dessa paciente, tanto com a partir de endocrinologista, nutricionista, o cirurgião bariátrico e a obstetra. Não é o recomendado, não é o ideal, mas porventura pode acontecer. Então o que é importante, a gente ter um aconselhamento familiar e evitar nesses 18 meses. Não é que nunca mais eu vou poder engravidar, claro que não. A paciente, inclusive, é melhor que ela perca peso e tenha uma gestação magra, com mais saúde, do que ter essa gestação obesa, como a gente tinha conversado na nossa outra oportunidade. Porque às vezes as pessoas pensam que a cirurgia bariátrica está relacionada com a infertilidade, é justamente o contrário. Justamente o contrário. A gente sabe que a obesidade está relacionada à infertilidade. Quando faz a cirurgia e perde peso, aumenta a fertilidade dessa paciente. Então tem que ter essa ciência. Opa, nesse período agora, vamos segurar um pouquinho para não acontecer essa gestação no período em que ela está perdendo peso, né? A gente sabe que o cenário ideal para as mulheres que estão tentando engravidar e estão acima do peso é justamente buscar esse tipo de alternativa e a bariátrica vem como uma alternativa muito positiva. E muitas pessoas que estão nos assistindo estão vivenciando essa situação e pensam em fazer uma cirurgia bariátrica. Então o que a gente pode falar para essas mulheres que estão cogitando a hipótese de fazer uma bariátrica antes da gestação sobre preparo para cirurgia pós-operatório. O que a gente pode falar para essas mulheres? Então, é muito legal esse tema, casar, porque a gente vê muitas pacientes que vêm para o consultório pensando também na gestação após. A gente sabe que 30% das mulheres em idade fértil vão estar obesas. E isso é uma obesidade de risco. Então, quais são as alternativas? Dieta, exercício físico, tratamento clínico. Esse tratamento clínico tem que ser feito por uma tentativa pelo menos dois anos, mas se a paciente tem uma estabilidade do peso, a gente faz o cálculo da altura pelo peso da paciente e vai nos dar o IMC. É um índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, se estiver acima de 35 com doenças como a pressão alta, diabetes, dores articulares ou acima de 40, já a gente começa a pensar num tratamento mais cirúrgico. Pode acontecer a cirurgia bariátrica para esses pacientes conseguirem perder esse peso. E assim, a recomendação é que realmente é melhor perder peso e engravidar depois do que engravidar obeso. Agora, sobre cuidados, que você me perguntou quais que são os cuidados. A avaliação clínica tem que ser completa. É uma equipe multidisciplinar com clínico, cirurgião, nutricionista, psicólogo, exames de sangue, endoscopia digestiva, ultrassom, exames de preoperatório. Então, são uma avaliação muito completa para a gente saber se essa paciente tem condição e preparar ela para um tratamento cirúrgico da obesidade. E quando a gente pensa no pós-operatório, é muito complicado? O pós-operatório, o mais crítico, são os primeiros meses. Como a gente faz uma modificação na anatomia do nosso estômago, diminui o estômago ou, porventura, tem a derivação intestinal, os primeiros 15 dias são dietas de copinho. São líquidos, só líquido, para evitar de forçar essa cirurgia. O paciente tem que caminhar bastante para evitar trombose nas pernas, pneumonia. Faz um seguimento já intensivo com o seu cirurgião. Nos primeiros 15 dias vai ter consultas de controle no pós-operatório. E a gente costuma dizer que o primeiro dia no hospital é o primeiro dia de mais tortura, porque está com um pouquinho de dor da cirurgia, pode acontecer, um pouco desconfortável. Fica um período mais curto de jejum. A dieta é dos copinhos, controlada. Então, esse primeiro dia é um diazinho mais chato, mas com todo o cuidado, indo no hospital com toda a estrutura, vai ser de maneira bem tranquila. A gente faz a cirurgia atualmente de maneira minimamente invasiva, que chama. São pequenos furinhos onde a gente utiliza equipamentos especiais para operar lá dentro. Então, a gente evita fazer aqueles cortes como antigamente. Então, essa cirurgia tem a recuperação mais rápida. Então, imagina, é um dia que é mais chatinho, por uma vida inteira saudável. Eu acho que se a gente colocar na balança, vale muito a pena, né? É uma vida inteira saudável. E eu costumo falar para os pacientes que a cirurgia bariátrica, ela é uma ponte para o teu emagrecimento. Ela vai te ajudar nesse período de dois anos. Mas depois é fundamental a pessoa se adequar. Tem que entrar numa mudança de estilo de vida. Hábitos de vida saudáveis, como a dieta adequada, balanceada, e exercício físico tem que se tornar parte da rotina. Porque a cirurgia não é um milagre. A cirurgia, ela ajuda a perder o peso. Mas a manutenção, depois depende muito da pessoa. Então, tem que ser multidisciplinar. Tem que mudar os hábitos da pessoa. E, obviamente, que para uma pessoa operada em cirurgia bariátrica, tem mais facilidade de manter o peso adequado. Doutora, adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações, tanto conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. Mas se ficou com alguma dúvida, se quer conversar um pouco mais sobre esse assunto, manda mensagem para nós, que a gente encaminha para o nosso gastrocirurgião. Tenho certeza que ele vai te atender e tirar todas as tuas dúvidas. Obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a nossa dentista, a doutora Samy. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Fala para nós um pouquinho, então, do que acontece lá na tua clínica. Quais as tuas especializações. Conta tudo para nós. Então, eu sou especialista em implante, implanta odontia, né? Que é a parte de reabilitação com implantes dentários. Terminei a especialização em 2016. Gosto bastante de atuar nessa área. Acredito que ela é bem transformadora. Quando o paciente chega procurando mudar o sorriso, reabilitar, mastigar melhor, devolver a função. E sou especialista também em ortodontia. Tanto no tratamento de adultos, quanto de crianças. Na parte de aparelhos fixos, alinhadores e aparelhos ortopédicos. Quando a gente pensa nessa parte de sorriso e de transformação, a gente vê que mexe muito com a autoestima das pessoas, né, doutora? Com certeza, bastante. E isso é, acho que, o mais gratificante da nossa profissão, né? Devolver saúde e autoestima, né? E como a gente tem um público bem forte de gestantes, esse tipo de serviço, ele pode acontecer durante a gestação? Ou o indicado é que se espere ganhar o bebê ou se faça antes da gestação? Como que os dentistas atuam nesse segmento das gravidinhas? Então, existe alguns mitos com relação à parte dos tratamentos na odontologia e as gestantes, né? Geralmente, a gestante chega com muito medo de fazer qualquer coisa e a gente vai acalmando, vai falando que o mais importante é você pensar pelo benefício da saúde dela, no momento. Às vezes, a gente precisa ter uma conduta de fazer um procedimento mais invasivo, mas visando tirar a dor, né? Ah, tem que passar por um processo de anestesia. E hoje a gente tem medicamentos super seguros, né? Para gestante, reabilitações. É claro que a gente, quando a gestante faz um pré-natal e ela programa a gestação previamente, a gente vai tentar fazer o máximo de procedimentos mais invasivos antes de ela estar gestando para diminuir isso, né? Mas não impossibilita. Alguns procedimentos, como o próprio implante, podem ser postergados um pouquinho para depois a gestação, né? Que envolve cirurgia, às vezes até a parte de segurança da gestante, de ficar nervosa, de tomar medicação. Então, algumas coisas a gente consegue deixar um pouquinho para depois. Algumas coisas têm que ser feitas durante, como remover a dor, né? Entre aquela gestante que está no início da gestação com o processo de infeccioso, num dente, com certeza é mais válido a gente tratar, submeter ela, às vezes, a uma anestesia, a um tratamento de canal, do que deixar ela com aquele sofrimento até o final, né? Mas, com certeza, o plano perfeito seria primeiro fazer tudo que tem para fazer e para passar uma gestação bem tranquila. E sorrindo bastante. E sorrindo bastante. A gente sabe também que existe, como você falou, um mito de que não pode mexer na gestante e tal. E isso é justamente o contrário, porque vários problemas estão ligados com a boca da gestante, pode afetar o bebê, a placenta e tudo isso, né? Sim, sim. Inclusive, uma doença na gengiva, por exemplo, uma infecção muito forte, uma inflamação, pode, inclusive, levar a um risco de um parto prematuro. Então, tem uma ligação bem importante, bem forte, que, às vezes, o paciente não está atento a isso, né? Mas, e fica com medo de ir no dentista, ah, não vou, não quero fazer anestesia, vai fazer mal para o bebê, e vai deixando, deixando, e isso pode complicar um pouquinho depois. O ideal é que o próprio ginecologista e obstetra, que está acompanhando essa gestação, já encaminhe para o dentista. Sim. Ali, junto com o exame de sangue, ultrassom, está ali. Ir ao dentista, porque é fundamental a gestante ver se está tudo certinho com a boca dela, né? Sim, fazer uma adequação bucal, né? Conversar, até tem algumas orientações legais que a gente passa durante a gestação, né? Depois tem a consulta do bebê, primeiro aninho, quando, na parte ali que começa a introduzir alimentos, né? Então, tem várias sequências que a gente acompanha a gestante, até o nenenzinho nascer, criança, e vai acompanhando sempre. É um processo que precisa acontecer lá na gestação da gestante, indo procurar o dentista, depois vem o bebezinho e vai acompanhando, até chegar depois na fase dos aparelhos ortodônticos para as crianças, né, doutora? Sim, essa fase é bem importante. A gente aconselha que leve a criança nos primeiros meses para as orientações, aos pais, né, e depois no nascimento dos dentinhos, e ir levando ela uma vez ao ano, pelo menos, para ela fazer aquela adaptação aos equipamentos odontológicos, porque aquilo assusta, né? É, exatamente, para a gente ir ganhando a confiança da criança, e quando precisar fazer algum procedimento, ela já está bem adaptada à cadeira, ao dentista, ao que tem que ser feito ali, né, aos equipamentos ali. Quando a gente pensa em colocar um aparelho nas nossas crianças, existe uma idade, depende de cada caso, como que funciona essa visão e essa escolha, né? Família, a gente vai precisar colocar um aparelho, vai ser móvel, vai ser com braque de coladinho, como que funciona isso? Então, Mari, depende a causa, né, depende o problema da criança. A gente orienta sempre que os pais levem a primeira consulta ao ortodontista, pelo menos com seis anos, a partir dos seis anos, que é onde a gente vai ver como que está a ordem do nascimento dos dentinhos, se está na cronologia certa, se tem algum problema de hábito, como chupar dedo, chupar bico, o tipo de bico da mamadeira, como que foi a pega no peito durante a amamentação, como que está a respiração dessa criança, isso é bem importante, se ela consegue respirar bem pelo nariz, se ela é uma respiradora mista ou mais bucal. Então, tudo isso a gente já começa a investigar nessa primeira fase da criança, aos seis anos. Se precisar, a gente pede algum exame para ver como que está a questão óssea, né, e aí fazer, sim, o uso ou não de algum tipo de aparelho, seja ele fixo ou removível, um expansor, que é aquele para aumentar um pouquinho o espaço, para permitir que a mordida se encaixe melhor. Às vezes, se é um problema com o bico ou chupeta ou dedo, tem o probleminha de a maxila ficar mais fechadinha e dar aquela mordida aberta, que os dentinhos na frente não encostam. Então, tem várias causas que a gente já pode começar a... ou a intervir ou a acompanhar para intervir no melhor momento. Entendi. Adorei. Obrigada por trazer para nós tantas informações, dividir um pouco do teu dia a dia conosco. Eu espero que você tenha gostado. se você ficou com alguma dúvida, se tem algum caso que a doutora falou, que é o caso do seu filho, manda mensagem para nós, que a gente encaminha para a nossa querida dentista e eu tenho certeza que ela vai te ajudar a compreender, vai tirar todas as tuas dúvidas. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Até a próxima. Agora a gente vai falar com a nossa otorrinolaringologista, a doutora Marcela, sobre atraso na fala. Bem-vinda novamente. Olá a todos. Eu que agradeço o convite novamente. O que o atraso na fala tem a ver com a otorrinolaringologia? Conta para nós. Na verdade, tem tudo a ver, né? Porque se a gente parava a pensar, para a gente desenvolver a nossa linguagem, a gente precisa ouvir as informações no meio ambiente. Então, para a gente aprender a falar mamãe, papai, aprender os objetos, tudo, para até associar os sons da natureza, os sons do ambiente aos objetos, as coisas, a gente precisa ouvir. E a nossa linguagem não somente é a fala, que inicia com vocalizações, com o despertar, o olhar para o som, quando tem o estímulo, então, tem tudo a ver a otorrino com o atraso da fala, porque a gente precisa garantir os ouvidos saudáveis, né? Para a gente garantir a linguagem após. Quando a gente percebe lá que a criança tem dois aninhos e não está falando ainda, a primeira coisa que os pais fazem é buscar um fonoaudiólogo. E, na verdade, não que o fonoaudiólogo não seja essencial nesse processo, porém, a audição também é. Então, algo que a gente tem que bater bastante nisso, é que quando tem atraso de fala, já tem que ser algo automático da gente buscar um otorrino para fazer toda essa avaliação, né? Exatamente, né? A fono, não que ela não vá fazer parte do processo após, né? Detectado que já está atrasada a criança no ponto de vista da fala e garantindo a avaliação toda e vendo que o ouvido está saudável, está bem, a gente precisa investir em fonoterapia. Ou até, ah, foi visto que tinha algum problema nos ouvidos, fizemos o tratamento correto, a gente também precisa correr atrás da fono para investir na fonoterapia. Mas, a partir do momento que a gente vê o atraso, o primeiro profissional a ser procurado deveria ser o otorrino. Que o otorrino já vai ver os ouvidos, vai ver se tem alguma patologia, alguma doença ali envolvida que a gente tenha que tratar, que possa estar causando uma perda auditiva, acarretando, então, o atraso da fala, né? Então, o profissional, o primeiro seria o otorrino mesmo. E quando a gente busca esse suporte com o otorrino, existe uma idade que a gente poderia já ter buscado antes, por exemplo. A gente sabe que até os dois anos a criança precisa falar. Precisa esperar até os dois anos? Já não seria mais coerente? Poxa, está com um ano e meio, não está falando ainda, enfim. Tem uma idade, um marco ali que a gente espera? Ou também que tem um, buscando ajuda, desenvolve mais rápido? Como que funciona? Sim, com certeza, né? O ideal não é esperar até os dois anos, né? Ali a questão mais precoce. A gente tem alguns sinais, né? No início. Então, a criança tem que ir nos seis meses de idade, ela já responder a alguns estímulos, ter um sorriso social na hora que a gente interage com ela. Até um ano de idade, assim, a gente espera que ela faça vocalizações que como se quisesse estar treinando para falar, fala coisas sem sentidos, mas é o jeito da criança falar, né? Agora, com um ano e pouquinho, a gente já espera as primeiras palavras mais importantes, né? Mamãe, papai, ou alguma coisa muito importante para a criança ali no meio, né? Mas que comece a se vocalizar. E com dois anos, os pais têm que estar entendendo o que a criança fala e tem que ter algum dicionário infantil ali. Algumas palavras têm que estar fazendo parte do vocabulário. E a partir de dois anos, se não tem essas coisas essenciais, já começa a ficar um pouco mais preocupante, né? Mas lá no início, a gente já pode perceber se a criança não responde a estímulos, se a criança não sorri por alguma coisa, os pais, quando brincam com ela, né? Então, aí já são uns sinais um pouco mais de alarme, um pouco mais precoces, né? A gente fala muito sobre o tratamento precoce, sobre tudo que a gente descobre antes, quando a gente vai tratar, o resultado é melhor. Nesse caso, se mantém esse pensamento e essa convicção? Com certeza, porque até os dois anos de idade, o crescimento da criança é exponencial. Tanto na parte de altura, peso, a gente não está falando disso, né? Mas o desenvolvimento cognitivo, né? Esses primeiros dois anos é o que a gente sempre tem que mais investir em estímulo do ambiente e tudo mais para essa criança crescer. É ali que ela vai determinar muita coisa do futuro dela, inclusive a linguagem. Então, a gente perdendo esse timing ali, se a gente deixar passar, chega a criança, às vezes, no consultório com cinco anos de idade e está com atraso na fala. Ali, não que não tenha uma solução, tem, mas vai demandar mais tempo dos pais, vai demandar mais fonoterapia, vai demandar mais envolvimento naquilo ali, se fosse detectado antes. Então, quanto mais precoce, melhor, mais é resolutivo, mais fácil é a abordagem da criança. Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu espero que você também tenha gostado e que fique esse sinal de alerta para que todos os pais, a família, os cuidadores percebam que quando há uma necessidade de buscar ajuda profissional, a gente sabe que com dois anos as crianças precisam estar falando. Então, um pouquinho antes, fazer sinais, gestos, para ver se essa criança responde. Na dúvida, comentar com o pediatra que está acompanhando a criança. Olha, ele não está prestando muita atenção. Enfim, são detalhes que vão fazer toda a diferença caso essa criança precise de alguma ajuda, de alguma terapia, de algum tratamento. E se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem que a gente encaminha para a doutora Marcela. Tenho certeza que ela vai te ajudar a compreender tudo sobre esse assunto. Né, doutora? Com certeza. Fico à disposição aí do pessoal. Obrigada e até a próxima. Até. Agora nós vamos conversar com uma das nossas fisioterapeutas pélvicas do Minuto Mamãe Bebê sobre quando buscar a fisioterapia pélvica. Você sabe quando que você precisa de uma fisioterapeuta pélvica na sua vida? Agora, a Delise, nossa fisioterapeuta, vai pontuar algumas situações em que você precisa da ajuda dela. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então fala para nós um pouquinho sobre quando a gente pode perceber que a gente está precisando de uma fisioterapeuta na nossa vida. Sim. Então, assim, o que acontece? A gente tem... Se a gente for pensar, né, nas fases da mulher, né, a gente tem a mulher jovem, né, saindo da adolescência, entrando ali na maturidade, na primeira relação sexual. A mulher, né, que já está, né, já nessa vida ativa sexualmente. E a mulher mais madura, né, entrando numa menopausa, né, e aquela idosa, né. Então a gente pode, né, dividir, né, elas, né. Então se a gente for pensar numa mulher que é mais... que está iniciando a vida sexual, pode ser que aconteça o quê? Ela tem aquela primeira relação sexual e já começa a sentir desconfortos. Né, então ela pode ter ardência durante a relação sexual. Então essa é uma das procuras no consultório, né, então ardência durante a relação sexual. Ou até mesmo, né, nessa mulher jovem de estar tendo dor, né, na relação sexual. Tanto no início ali, que não tem como ter uma penetração, né, como uma penetração que ela consiga, às vezes, ter, mas uma dor mais profunda, né, no canal vaginal. Então em certas posições, né, ela sente aquele desconforto. Então a fisioterapia consegue, né, a ajudar. No caso das mulheres mais, é... nesse meio termo, né, de que já tem, né, por exemplo, já engravidou, já teve filhos, né, a gente pode pensar também, né, nas questões de incontinências. Incontinência urinária, né, então aquela incontinência que acontece quando está fazendo atividade física, então vai tossir, vai espirrar, ou começa a rir demais e aí acaba perdendo xixi. Como isso é comum, né? É bem comum. E também as mulheres que fazem atividade física, né, então elas estão fazendo atividade física, vão pular e aí acabam perdendo xixi, né? Então isso não é normal. E às vezes pode ser que seja uma gotinha e elas, ah, não, é normal e na verdade não é. E se a gente for pensar um pouquinho, né, também nas mulheres já entrando na menopausa, o que acontece? Tem a diminuição de hormônios ali, né, então muda todo esse corpo da mulher, né, então essa região ali já ficam mais um pouquinho, né, sensível, a pele fica mais fininha lá embaixo, então ela pode ter desconforto durante a relação sexual, pode às vezes ter ardência, pode às vezes ter micro fissuras na região e não conseguir ter, né, relação sexual, né, com o parceiro. E aí a fisioterapia vem também pra poder auxiliar, então com os exercícios que a gente faz, né, faz com que ela, né, melhore essa lubrificação e ela tem uma relação, né, mais prazerosa, né, nesse período da menopausa. Se a gente for pensar nas pacientes mais idosas, a gente também pode acontecer o seguinte, algumas mulheres, né, que tiveram vários filhos, às vezes duas, três gestações, quatro, né, como antigamente acontecia, às vezes sete filhos, acontecem os prolapsos de órgãos pélvicos, que seriam o quê? É quando aquele órgão, por exemplo, a bexiga ou o útero, né, eles saem pra fora do canal vaginal. Então o que acontece? Nesses casos, às vezes é indicado cirurgia, mas dependendo da questão, né, do quadro, no caso da pessoa, da idosa, né, às vezes ela não pode fazer uma cirurgia, porque tem problema cardíaco ou alguma coisa assim, e aí a fisioterapia é indicada pra uso de pressário, né, que daí a gente coloca como se fosse um donut, né, dentro ali da região pra poder sustentar essa região e ela ter uma qualidade de vida melhor. É uma das opções. e também se, por exemplo, ela não conseguir, né, for um prolapso muito, muito grande, né, aí sim a gente tem que conversar com a equipe, né, cirúrgica pra poder fazer realmente uma cirurgia. Mas se não, a gente consegue, né, trabalhar essas questões. E também pensando também na questão de todos esses grupos, a gente tem a constipação, né, a parte intestinal, que a gente, que não é muito falada, né, mas interfere bastante, né, na questão na mulher e que entra com uma constipação, então ela tem dificuldade pra evacuar, né, e o que que acontece? Às vezes a gente acha assim, ah, mas é só uma constipação, né, e aí ela toma laxante, ela faz um monte de coisa e aí não resolve. E aí toda vez que ela vai fazer aquele cocô, ela sente o quê? Dor, às vezes tem fissuras, às vezes tem hemorroida, né, então acaba incomodando. E aí quando ela vai pro consultório pra poder avaliar, né, a gente descobre que o quê? Essa paciente, ela faz força pra fazer cocô, sendo que na verdade ela deveria relaxar a musculatura pra poder fazer esse cocô. Então lá no consultório a gente acaba, né, ensinando, né, essa paciente, né, essa mulher a evacuar da forma correta, como também, né, fazer xixi da forma correta. Nossa, como é importante a gente compreender que em todas as faixas etárias da nossa vida, a fisioterapia pélvica pode nos ajudar. Então, desde o começo da vida sexual, depois na parte da gestação, depois no meio da vida voltada ainda pra parte sexual, incontinência, como é importante a gente ter esse conhecimento e entender que dor na relação sexual não é normal, que perda de xixi não importa a quantidade não é normal, que constipação não é normal e que a fisioterapia pélvica pode ajudar em todos esses pontos. Isso é muito interessante, eu acho assim, ó, que a gente precisa difundir essa ideia, essas ideias e levar esse tipo de informação pras pessoas, porque quantas pessoas sofrem por anos nesses casos que você falou. E assim, quanto mais a gente falar questões simples, de explicar, não, olha, não é normal perder xixi, não é normal ter dor durante a relação sexual, não é normal ser constipada, não pode fazer força pra fazer cocô, são coisas básicas que a gente consegue melhorar. Às vezes, em poucas sessões a gente consegue só com uma orientação bem dada, poucos exercícios específicos, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da mulher, então acho que é bem importante, assim. Adorei, obrigada por trazer essas informações pra nós, parabéns pelo seu trabalho, que eu tenho certeza que deve ser muito gratificante ver essas mulheres, esses feedbacks, essas mulheres sendo transformadas, esses feedbacks de não sinto mais dor pra ter relação, não perco mais xixi, e se você quer ser um feedback desse, vem até nós, busque essas informações, busque um profissional pra cuidar de você, que eu tenho certeza que logo vai ser o seu feedback, e você vai poder dizer que não sente mais dor na sua relação, que você não está mais constipada, que não perde mais xixi, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Cuida da sua saúde e coloque uma fisioterapeuta pélvica na sua vida. Até a próxima! Até a próxima! Agora nós vamos falar sobre atrasos no desenvolvimento das nossas crianças. Óbvio que quem vai trazer essas informações e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a Tassi, que é a nossa fisioterapeuta neuropediátrica. Fica bem-vinda novamente. Obrigada! O que a gente precisa entender sobre esses atrasos? Bem, os atrasos eles podem acontecer com todos os bebês, independente das questões de ter nascido prematuro ou ter nascido de nove meses, né? Então, não quer dizer que todos vão ter atraso, mas todos podem estar sujeitos a condições que gerem atrasos de desenvolvimento. E você podia nos falar sobre algumas condições e alguns sinais de alerta? Quando que a gente pode ligar o sinalzinho ali do alerta de que eu acho que o meu filho tem algum atraso? Como é que funciona essa avaliação? Tá. De uma forma geral, eu vou começar com os bebês que nasceram de nove meses, né? Então, aquele bebê que de repente talvez não teve um acompanhamento multidisciplinar por ter nascido de nove meses, por não ter ficado internado, por ter sido um bebê que teve ali uma gestação saudável, mas um bebê que pode ter nascido com torcicolo congênito, um bebê que pode ter evoluído com assimetrias cranianas, um bebê que pode não ter recebido estimulação necessária, então, ficando muito tempo em uma posição e isso pode influenciar no desenvolvimento desse bebê e fazer com que ele deixe de ganhar as habilidades necessárias para que ele consiga evoluir bem a cada mês. Olha só que importante, né? E esse tipo de atraso, o pediatra durante o acompanhamento nota e encaminha para um fisioterapeuta, como que acontece essa questão? Muitos pediatras, eles conseguem fazer essa indicação com brevidade, mas não é comum. Mas independente disso, o pai ou a mãe pode procurar um fisioterapeuta para que avalie o seu bebê, não é? No exemplo anterior, dei sobre o bebê que nasceu de nove meses, mas existem situações que vão predispor ao bebê um pouco mais às condições de risco com relação ao atraso. Prematuridade, nascimento de baixo peso, nascimento com algum tipo de diagnóstico clínico como asfixia, convulsão, convulsão, um tempo de internação prolongado, né? Então existem outros fatores que vão influenciar no desenvolvimento do bebê de uma forma mais incisiva e podem fazer com que esse bebê deixe de ganhar muitas habilidades. E como que entra o teu trabalho nessas questões? Fisioterapia, ela vai entrar na identificação precoce de todos os sinais relacionados a essa questão de risco do desenvolvimento ou presença de algum tipo de lesão que ainda provavelmente não tenha sido identificado, no caso dos bebês muito novinhos, intervenção precoce. Tudo isso em prol da otimização do desenvolvimento desse neném. Eu estou aqui curiosa para saber por que você trouxe a sua filha para a nossa entrevista. O que você quer nos mostrar com ela? Na verdade, eu vim mostrar dois exemplos sobre alguns movimentos que às vezes os bebês que nascem a termo, que são esses bebês de nove meses, não conseguem acompanhar e que eu acho que seria interessante, seria um parâmetro para quem está em casa ali dar uma observada. Até porque existem três situações que eu acho importantes para a gente identificar o atraso de desenvolvimento. O primeiro é a aquisição de habilidades. Então, todos os meses os bebês precisam ganhar movimentos novos. Então, se o seu neném não está ganhando movimento novo, tem alguma coisa que precisa ser investigada. Desses movimentos, eu vou citar como exemplo a questão da sustentação de cabeça. Sustentação de cabeça do neném. Então, o neném precisa sustentar a cabeça até os três meses. Estou colocando o neném de barriguinha para baixo para simular a posição tummy time, que é uma das mais recomendadas internacionalmente, por conta do apoio que ela dá, do suporte que ela dá para a parte muscular do bebê, principalmente essa questão de extensão, extensão da coluna e transferência de peso para o membro inferior. Então, aqui nós temos sustentação de cabeça. O neném até os três meses, ele precisa sustentar a cabeça. Se nós estivermos falando de um bebê prematuro, aí a gente vai ter que fazer a correção da idade gestacional. Eu vou considerar os três meses, só que eu vou inserir os três meses de idade corrigida. Então, minha primeira observação para essa questão dos bebês é o ganho da habilidade da sustentação de cabeça e a outra é uma posição que é muito conhecida como esfinge. É essa posição onde o neném ele faz apoio das mãozinhas no solo. Então, a gente vai fazer de conta que eu sou o solo e o neném ele faz esse apoio com as duas mãos e o cotovelo estendidos. Então, essa posição o neném com cerca de seis meses precisa estar fazendo. Se ele não conseguir fazer essa posição aos seis meses, então, nós temos aí alguns sinais de alerta. Outro detalhe importante, quando a gente faz uma avaliação sobre essa questão de atraso, nós não verificamos apenas um sinal, nós verificamos um conjunto de sinais. Lembrando que desenvolvimento infantil ele engloba uma série de fatores. Então, a gente tem o desenvolvimento motor, o desenvolvimento sensorial, o auditivo, o de comunicação, o de linguagem, o cognitivo, o perceptual. Então, o resultado da motricidade do neném, ele vai ser o resultado final desse desenvolvimento que é um contexto mais global. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, nos demonstrar alguns marcos tão importantes e agora ficou esse sinal de alerta que a gente tanto queria. Então, se você percebe que o seu bebê atingiu uma determinada idade, não está atingindo os marcos que são recomendados para essa faixa etária, está na hora de buscar uma fisioterapia, uma fisioterapeuta especializada em bebês para ajudar nesse processo. Obrigada, Tassi, até a próxima. Obrigada, adorei. Obrigada. Quando a gente pensa em autismo, o que vem pela frente no sentido de tratamentos? Como que vai ser a rotina dessa família, dessa criança autista? Quem vai trazer informações para nós sobre esse assunto é a Gabi, a nossa neuropediatra. Bem-vinda novamente, Gabi. Obrigada, Mari. Então, quando a gente pensa, fechamos esse diagnóstico, temos uma criança autista, o que vem pela frente? Então, é importante que a gente faça o diagnóstico precoce para que a criança tenha os estímulos necessários, mas é importante que a família fique tranquila, procure os profissionais indicados e saiba que não existe um tratamento específico, um remédio específico para o autismo. A base do tratamento, os pilares do tratamento são as terapias, principalmente terapia ocupacional, fonoterapia e psicoterapia comportamental. Essa é a base do tratamento, é isso que a criança precisa. Existe bastante discussão hoje em dia sobre o número de horas de terapia e é importante que os pais fiquem também tranquilos em relação a isso, porque a gente sabe que não depende do número de horas de terapia que a criança faz para que ela tenha um bom resultado. Antigamente a gente falava em número de horas, quanto mais horas melhor, mas hoje eu tenho frisado bastante para as famílias que o mais importante é que a gente adapte as necessidades da criança e a dinâmica familiar. Não adianta a gente impor uma rotina extenuante de terapias de mais de 20 horas semanais de terapias para a criança e a criança não ter a convivência com os pais, o tempo para brincar, o tempo de ócio, o tempo de convivência familiar, o tempo para ser criança mesmo. Se a gente está estimulando para que a criança seja o mais próximo de uma criança típica, se a gente quer desenvolver e estimular os comportamentos típicos, a gente tem que estimular uma rotina normal, a criança tem que ter tempo para ser criança, para brincar. Então, essa questão de muitas horas de terapias, mais de 20 horas, é bastante discutido hoje em dia. O mais importante é que essa dinâmica de terapia seja adaptada para cada caso. Existem várias modalidades de terapias utilizadas e o importante é que não existe uma regra fixa ou uma receita de bolo para todas. Isso tem que ser individual. o tratamento tem que ser individualizado para cada criança. E quando a gente pensa nessa criança autista, um adolescente autista, um adulto autista, vai ser para sempre uma rotina com terapias? Isso vai depender da evolução. Existem casos que com as terapias, com o acompanhamento, a gente consegue minimizar bastante as características que atrapalham a rotina. e com isso a criança pode ir se desenvolvendo muito melhor e diminuindo essa necessidade. É importante, claro, ela vai precisar de um acompanhamento sempre, mas depende de cada fase da vida. O adolescente vai ter outras demandas sociais que talvez exijam outras abordagens de terapia. Talvez precise mais de psicólogo, de psicoterapia. a criança que desenvolve bem a linguagem vai precisar menos da fono ao longo do tempo e mais da terapia, da psicoterapia comportamental. A criança que não desenvolve a linguagem vai precisar sempre de um acompanhamento com a fono. Então, cada caso é um caso. É importante adaptar para cada situação e cada necessidade. E quando a gente pensa nesses casos, o autismo ele é dividido em níveis? Sim, mas isso não é tão importante para a gente no início, principalmente para a criança pequena. Quando a gente faz o diagnóstico da criança pequena, em torno de dois anos, o nível do autismo que é dividido em níveis de suporte, quanto os níveis mais leves, nível 1, aquela criança que precisa de menos auxílio, de menos suporte nas rotinas do dia a dia. O nível 2, moderado, precisa de um pouco mais de auxílio e o nível 3, os mais graves, precisam de um auxílio mais substancial nas atividades do dia a dia. Para a gente, no início da infância, isso não é tão importante. Não é importante definir qual o nível daquela criança. Ela vai precisar do estímulo independente do nível. E os níveis podem mudar ao longo da vida. Uma criança com autismo moderado, mas que recebe as terapias adequadas, que está inserida num ambiente familiar que estimula as suas necessidades, ela pode, com o tempo, virar leve. Então, não é tão importante classificar em níveis. Para a gente, o mais importante é o diagnóstico e a estimulação precoce. Olha só que interessante a gente saber que quando a gente tem um diagnóstico precoce, quando a gente faz as terapias, o resultado realmente vem, inclusive podendo mudar e minimizar todas essas situações. Sim, muitas crianças têm uma boa resposta quando manejadas adequadamente. Muitas delas vão precisar de algum tratamento medicamentoso associado, mas o remédio não é específico para o autismo. O remédio é para nos auxiliar em algumas questões comportamentais, principalmente. ele pode ser útil, pode ajudar em muitos casos, mas não são todas as crianças que vão precisar de medicamento também. Nossa, adorei entender o que vem após o diagnóstico do autismo. Obrigada por dividir conosco essas informações, um pouco do teu dia a dia que eu sei que você recebe muitas famílias com essas necessidades. Com essas dúvidas. Com essas dúvidas, né? E poder dividir isso com você que nos acompanha também me deixa muito feliz. Eu espero que você tenha gostado. E lembrando que se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem, entrar em contato com a Gabi, que eu tenho certeza que você vai encontrar todas as respostas que você precisa e tirar todas as suas dúvidas, porque eu acho que isso é importante também. Os pais estarem seguros e munidos de informação, né, Gabi? Com certeza, isso é muito importante. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia aquática com uma profissional do assunto, a nossa sereia maravilhosa, Lise, lá da Life Neurodesenvolvimento. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari. Um prazer estar aqui com vocês. Lise, conta pra nós, então, o que acontece lá dentro daquela piscina incrível? O que é a fisioterapia aquática? A fisioterapia aquática é uma especialidade da fisioterapia em que o profissional fisioterapeuta ele precisa conhecer de todas as áreas de ortopedia, de neurologia, de pediatria, de geriatria e também do que acontece dentro do ambiente aquático, né, como propriedades físicas da água, efeitos fisiológicos da imersão, porque a água é um meio ímpar. Não existe nada como a água. Enquanto no planeta Terra nós temos a gravidade, na água nós temos uma força contrária que é o empuxo, né, no ar nós temos uma resistência e na água nós temos mil e duzentas vezes essa resistência. Então, enquanto no solo a gente precisa, por exemplo, para ativar grupos musculares de um determinado movimento e depois fazer outro movimento para ativar o grupo muscular contrário, na água nós temos uma resistência tridimensional. Não importa para que lado a gente se movimente, para que direção a gente se movimente dentro da água, nós teremos resistência. Então, a recuperação no ambiente aquático é muito mais rápida. E, como para a fisioterapia aquática a água é aquecida numa temperatura superior à temperatura da pele, o estímulo sensorial é gigantesco. Então, traz um conforto, um acolhimento muito grande, relembra o útero materno. Então, o cérebro já desperta a sensação de prazer naquelas pessoas que não têm fobia, naquelas crianças ou pacientes que não têm fobia. E, além disso, tem uma outra propriedade física chamada pressão hidrostática, que funciona como uma meia kindle, como se a gente vestisse uma malha bem apertada. E essa pressão é excelente para o retorno venoso. Então, já tem estudos que provam que o fato de esse retorno venoso acontecer de forma facilitada, o cérebro fica muito mais oxigenado. Então, os efeitos são fantásticos. Foi por isso que eu escolhi esse meio para desenvolver a minha carreira, porque a gente tem respostas realmente muito rápidas e que no solo muitas vezes a gente não consegue. Um paciente, por exemplo, paraplégico, hemiplégico, tetraplégico ou tetraparético consegue realizar movimentações na água que no solo seriam impossíveis. Olha só. Isso traz uma sensação de capacidade gigante. É um estímulo à continuidade do tratamento. E que tipo de paciente pode fazer a fisioterapia? Todos. As únicas contraindicações são para pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, que o coração já não dá conta, justamente por causa do retorno venoso, porque nós temos o coração que bombeia sangue para as extremidades. E as panturrilhas fazem esse retorno venoso. Quando a pessoa fica muito acamada, sentada, não consegue se mexer, existe uma estase venosa. Então, a gente tem as pernas inchadas e a água faz esse efeito bomba. Então, esse líquido vem para a cavidade central abdominal e o coração tem um fluxo maior sanguíneo. Então, se ele tem insuficiência cardíaca congestiva ou mesmo insuficiência renal, porque a água aquecida, ela corta em até 50% a liberação do hormônio antidiurético, então, a gente urina muito mais, a mixão é maior, até 7 vezes, que são 700%, maior do que se a gente não tivesse entrado na água. Então, o rim também precisa estar muito bom, porque vai filtrar muito o líquido. Então, insuficiência cardíaca e insuficiência renal são contraindicações. Se a pessoa está com febre ou alguma infecção, também é contraindicado. mas fora isso, todos os tipos de paciente, Mari, transtorno de espectro autista, T21, paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, todos os tipos de situações a gente consegue abordar no ambiente aquático. E quando a gente pensa em idade? Todas as idades. Eu recebo a partir dos 6 meses, que é quando o esquema vacinal principal já está pronto, porque a água é um ambiente propício à proliferação de fungos e bactérias, é um ambiente úmido e aquecido, então precisa estar muito bem controlado e esse bebê já precisa ter recebido as principais vacinas. Então, a partir dos 6 meses e o meu paciente mais experiente tem 94 anos. Então, não tem limite de idade, os resultados são maravilhosos? São, são. Eu sou suspeita a falar. Eu sou suspeita e toda a minha experiência profissional sempre foi atrelada ao ambiente aquático. Em 2016, eu recebi do Conselho de Fisioterapia o título de primeiro especialista em fisioterapia aquática do Brasil. Olha só. Uma honra muito grande. Tenho a formação completa em todos os métodos e técnicas, porque existem diversos métodos e técnicas para a gente aplicar no ambiente aquático. então é uma honra poder trabalhar num lugar tão gostoso quanto uma piscina, né? Lise, adorei. A sorte. Obrigada. Obrigada por trazer para nós um pouquinho do teu dia a dia. Obrigada. Por falar para nós sobre os benefícios da fisioterapia aquática e eu espero que você tenha gostado e se você estava pensando se colocava ou não o seu filho na fisioterapia aquática, a resposta já foi dada. Tenho certeza que você já sabe que sim e de preferência lá na Life. Obrigada. Até a próxima. Obrigada também. Até a próxima. Um prazer, Mari. Tchau. 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 Tchau.